O Palmeiras estreia o novo uniforme contra o Cruzeiro. Depois da cobrança do escanteio, Paulo Sérgio vai lá em cima e marca o único gol da partida. Camisa nova deu sorte. O Palmeiras chega aos 13 pontos e entra na luta, na briga pela classificação. Com 1 a 0, o Cruzeiro cai para 11º lugar.